Cara, não tem um momento, não tem um momento assim, foi acontecendo, como eu te falei, meu primeiro cachê realmente foi 50 conto, a gente passou uns bons meio ano, talvez um ano, o primeiro ano de vida da gente como comediante ganhando 50 conto por show, então assim, mano, era 50 conto por show, o salário mínimo na época devia ser 800 reais, pô, não dá pra ganhar, sabe, 50 reais por semana, não dá pra terminar um mês com 200 conto, então a gente precisa criar mais volume de show, entendeu? Então assim, naturalmente eu substituí um trabalho pelo meu trabalho, pela comédia, sabe, não teve um rompante, não teve, sabe, simplesmente eu comecei a ganhar dinheiro e aí fui indo, fui ganhando dinheiro, fui ganhando dinheiro, nem sempre foi fácil, teve momentos que foram muito complicados assim, teve momentos que foram bem mais tranquilos, mas eu acho que como todo emprego normal, entendeu? A única coisa que difere é porque eu ganho dinheiro diretamente ligado ao meu volume de show, entendeu? É por isso que essa pandemia foi desgracenta, sabe, foi porque a gente chegou aqui com um mundo de sonhos na mochila, sabe, a gente chegou num ponto no Rio, porque assim, bicho, eu trabalhei muito pra ser o comediante que eu sou hoje, sacou? Então, sem querer ser babaca ou, enfim, ou ser pedante, eu sou muito bom no que eu faço, porque eu trabalhei muito pra fazer isso, sabe, eu trabalhei muito, não tô falando isso com mérito, não tô dizendo que foi talento, não, foi esforço, foi suor pra caralho, entendeu? Pra se chegar aqui. Então, quando a gente saiu do Rio, a gente já saiu sabendo que era questão de tempo até virar em São Paulo, só que a gente chegou, bicho, num momento em que tudo parou. Então, todos os nossos planos, perspectivas, todas as nossas projeções, elas de uma hora pra outra, cara, foram por água abaixo, sabe? E como que funciona o seu processo, assim, criativo das piadas? Como que era no início e como que é agora? De quanto e quanto tempo você escreve novas piadas pra lançar, assim, nos jogos? Então, cara, esse processo não mudou muito. É claro que quando você começa a fazer comédia, você escreve muito porque você precisa fazer show. Não adianta eu ter cinco minutos de show e aí passar um ano fazendo cinco minutos em todo lugar. A gente começa a levantar uma grana como comediante quando a gente sai do processo de open mic. Open mic é basicamente microfone aberto, então você tem que começar em algum lugar, sacou? Então, geralmente, você não começa com quinze minutos de show, você começa com três, cinco, aí você fala, pô, Yuri, mas três minutos de piada, bicho, uma piada dura trinta segundos, sabe? Então, três minutos de piada são doze piadas. Três vezes seis são dezoito. Liga, caralho. Eita! Vai dar seis, na real, na Power, três minutos, né? Trinta segundos. É, isso aí. É, lógico. Pô, era o que eu disse. Só queria saber se você sabia, pô. Queria ver se você tava ligeiro. Afirmou com uma certeza que eu não vou nem negar. Vamos viver essa aventura aí. A bota no corte aí. Apresentador burrão erra conta. Ou convidado burrão. Não, você pode botar, convidado, inteligentão, bota armadilha e apresentador burrão cai na conta. Exato. Não, não, cara. Tipo assim, três minutos é piada pra cacete, sabe? Pra você que tá cru, que nunca subiu num palco. Entendeu? Encarando plateia. Pra fazer a galera rir de uma parada que você escreveu, três minutos, é uma eternidade. É muito, muita coisa, cara. Hoje em dia eu nem vejo passar. Mas durante uma época, sim. Foi muito complicado. Então, no início, eu escrevi muito. Eu escrevi dois cadernos de piada no início. Dois cadernos. Tem algumas que até dá pra salvar ainda hoje, que a gente adapta e tal. Mas muita coisa ruim. E depois, com o tempo, eu fui adaptando as piadas à minha realidade. Então, assim, eu sou... Minha cabeça tem alguma coisa muito maluca dentro da minha cabeça. Eu não paro de pensar o tempo inteiro sobre qualquer coisa. Então, tem coisa que eu falo, é uma merda tão grande que eu acabo decorando. Só que eu acabo decorando, assim. Falei, cara, isso aqui é bom. Isso aqui dá piada. Entendeu? E aí eu fico decorando, esse é o final da piada e eu começo a escrever. Porque, sabe, a piada pra mim sempre aparece da hora que a galera rir. O que eu tenho que fazer é conduzir o pessoal até esse momento. Entendeu? É como se eu estivesse na beira de um rio, cara. Eu tô na beira de um rio, tem a mata fechada. Entendeu? E você tá do outro lado dessa mata. Eu tenho que te pegar lá pela mão, sabe? E te convencer que vale a pena você ir até a beira desse rio e quando você chegar lá, você mergulhar na parada. Você fala, caralho, foi foda mesmo mergulhar. Então, é sempre assim, eu tô sempre na beira do rio. O que eu preciso é dar a mão pro cara que tá me ouvindo pra mostrar esse rio pra ele. Que analogia bonita, mano. Pô, parada poética do caralho, né? Você viu? Porra, não é só comer.